Música Eu não ouvi com a ideia de dar esperança de ser uma opção para aquelas pessoas que estavam desacreditadas na política mas que entendem que a política é fundamental para a gente mudar o país Música Compartilho com práticas novas, posturas novas, princípios diferentes Música Fala pessoal, aqui é o Sérgio Victor, deputado estadual do Partido Novo Fui voluntário e filiado muito tempo atrás com muito orgulho Música O evento aqui em São José é muito bom, casa cheia e muito bom ver esse engajamento a gente tem crescido bastante aqui na região Música E agora é a hora da gente mudar a política local Então fica o convite para você se filiar e vir com a gente mudar também as nossas cidades agora Música Música